Fala galera, aqui é o Luiz, editor do V E o que você vai ver agora é a sua última oportunidade de adquirir o Endgame com desconto exclusivo Então presta atenção e bora lá Tudo que nós te mostramos até agora nessa série de 3 vídeos é só a superfície do nosso conhecimento A gente tem muito mais pra apresentar pra vocês Dá só uma olhada nisso aqui Autoconfiança, bullying, sedução, oratória e conversação, pura sedução, leitura de sinais, o segredo das mulheres, sair da friendzone, persuasão, influência e popularidade Como você pode ver nesses livros eu estudo constantemente os assuntos que estão correlacionados com sedução e desenvolvimento pessoal E eu posso te revelar que nos últimos 2 anos eu gastei mais de 50 mil reais Entre cursos, livros, palestras, mentorias e principalmente masterminds Que ampliaram muito o meu círculo social e me colocaram numa posição de destaque do mercado de sedução e desenvolvimento pessoal do Brasil E o coach Carl também, ele tá em constante evolução O Carl fez vários treinamentos com mentores americanos de sedução Ele hoje já é reconhecido como sucessor da RSD Aquela empresa famosa lá dos Estados Unidos de sedução e desenvolvimento pessoal Simplesmente fechou E essa parada de desistir, de se aposentar acontece aqui no Brasil também Vocês veem várias empresas que ensinam sedução saindo fora Indo ensinar sobre marketing, sobre negócios E acabam deixando os seguidores desse conteúdo de sedução e desenvolvimento pessoal praticamente órfãos Mas com a gente é diferente A gente não vai sair fora, a gente não vai abandonar o bar Eu e o Carl gostamos muito do que a gente faz Gostamos muito do que a gente ensina A gente tá nessa pra ficar Elevar o nome do desenvolvimento pessoal Tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo Eu não vou sair fora, eu não vou colocar ninguém no meu lugar Eu simplesmente, enquanto houver conteúdo pra estudar de desenvolvimento pessoal de sedução Vai ter alguém aqui do outro lado Que vai tá estudando constantemente as coisas que tem de mais avançado e de mais atual Pra te apresentar o melhor conteúdo E esse é o primeiro motivo pra você fazer parte desse projeto Endgame com a gente A gente não vai abandonar o barco Mesmo porque não é só um curso gravado Tem as mentorias coletivas Onde a gente bate papo e troca ideia com vocês ao vivo Nosso objetivo real é te dar resultado O Endgame é um treinamento online Parceria Brasil e Estados Unidos Eu e o coach Carl juntos Apresentando mais de 13 módulos de conteúdo relacionado a abordagens E a assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal Cada um desses módulos aborda um tema diferente E tem mais de uma hora e meia de conteúdo Desde o básico até o avançado As aulas não são ao vivo, são gravadas E você pode assistir quando e como quiser Através do seu tablet, através do seu celular Ou através do computador mesmo Além disso, você pode rever as aulas quantas vezes você quiser Porque o acesso ao conteúdo é vitalício E todo o conteúdo extra que for adicionado nos próximos meses Você vai receber totalmente de graça Esses módulos abordam todas as etapas da sedução Desde o aquecimento, a preparação, análise do ambiente, abordagem, conversa, conforto Conforto profundo, toque físico Como você conseguir ficar com a garota Como você levar uma garota pra casa E como você conseguir ter um encontro íntimo com a garota Todas as aulas são estruturadas em ordem Pra você entender desde o mais básico até o mais avançado em cada um desses assuntos E as aulas são dinâmicas Porque ele segue o tipo de modelo de mentoria Todas as aulas, elas têm uma sessão de perguntas e respostas Onde os alunos mandam as perguntas e o Kyle responde O curso também tem os módulos exclusivos de infields A gente sabe o quanto vocês gostam de aprender através dos infields A gente mostrou isso durante a semana de game O que você vai ter aqui são três tipos diferentes de infields Tem os infields exclusivos do coach Kyle Onde ele mesmo comenta algumas coisas, né? Alguns detalhes da abordagem Que talvez passe desapercebido pelas pessoas que estão assistindo Tem os infields com a minha análise Porque eu sei que vocês gostam de alguns detalhes que eu pego durante a interação Eu sou muito bom em analisar os sinais Perceber alguma intenção da garota Ou até mesmo do Kyle durante a interação E além disso vocês vão poder ver os alunos do Kyle na prática Porque tem um módulo de duas horas e meia de infields dos alunos dele Pessoas que nunca abordaram na vida Tendo resultados utilizando as estratégias que ele apresenta Se a gente juntar todos os infields do curso Dá mais de cinco horas de infield Eu acho que nenhum curso nem do Brasil nem do mundo Tem tantas horas de filmagem de infield como o endgame Outro conteúdo exclusivo do endgame muito interessante Que foi adicionado agora É um módulo de mais ou menos uma hora e vinte minutos Onde o coach Kyle apresenta juntamente com a namorada dele Todas as posturas eficientes pra quando você estiver no encontro Ou na presença de uma garota Como se aproximar, como recuar, como puxar pro beijo Como deve ser sua postura Como você deve conversar Evoluir a sua escalação física, né? Os toques que você tem com a garota Pra você melhorar os seus resultados E conseguir finalmente ficar com a garota durante um encontro Temos os módulos bônus O primeiro módulo bônus é a mentoria coletiva Como eu já falei pra vocês Às vezes a gente marca um dia e um horário E a gente entra numa conferência pela internet No aplicativo Zoom E a gente troca ideia ao vivo Eu, o Kyle e todos os alunos Fazendo uma sessão de perguntas e respostas Trocando ideia sobre algum assunto em específico De algum módulo que você que tiver dúvida Se você não puder assistir ao vivo Não tem problema Porque a gente grava as mentorias E coloca dentro da área de membros do curso O segundo bônus é o módulo de redes sociais Onde o Kyle explica alguns conceitos De como melhorar as fotos do seu perfil E algumas dicas de como ele conversa com as garotas pela internet O terceiro bônus é um módulo exclusivo Sobre desenvolvimento estético Nele o Kyle apresenta alguns vídeos Sobre cuidados com aparência Vídeos de moda masculina Vídeos de grooming E de academia Inclusive o Kyle me desafiou A fazer alguns vídeos nesse estilo Dando as minhas dicas também pra esse módulo O quarto bônus é o meu mini curso manual do sexo instantâneo São 11 aulas Sobre como você aumentar a sua chance De conseguir sexo no primeiro Ou nos primeiros encontros Nele eu falo sobre logística Quebra de objeções Comportamento embalada Convergência sexual Leitura de sinais Entre vários outros temas Além de te contar as minhas histórias de sucesso Posso te garantir que eu era muito bom nisso Todo esse conteúdo é 100% legendado E você tem acesso vitalício Além disso As atualizações futuras Que forem feitas nesse curso Você recebe totalmente de graça Direto na sua área de membros Por exemplo Quem comprou o ano passado Recebeu agora uma atualização De mais de 6 horas e meia de conteúdo Todo o conteúdo que o Kyle criar lá Eu trago pra cá Eu legendo e eu coloco dentro do Endgame Além dos cursos Das mentorias Das atualizações Você recebe de graça Acesso aos grupos exclusivos do WhatsApp Pra trocar experiências com os outros alunos Compartilhando Analisando as estratégias deles E validando os testes Nessa comunidade de networking Exclusiva pro Endgame Muitos dizem que o grupo É a melhor coisa do curso Todo mundo com o mesmo propósito Não é tipo aquele seu amigo Que diz que nada funciona E que isso não dá certo Pessoas de fato Focadas em evoluir E alcançar resultados reais Como os milhares dos alunos Dos meus outros cursos Você também ganha acesso A nossa comunidade de alunos Exclusivas da Sparkle Lá você pode mandar suas dúvidas Contar suas histórias Ou fazer alguma pergunta Pra gente responder E além disso Você pode utilizar o aplicativo Pra assistir as aulas Inclusive em modo offline Você salva as aulas no aplicativo Se você tiver numa viagem Sem internet Você pode assistir tranquilamente As aulas que você salvou Agora vocês devem estar se perguntando Quanto que vai custar tudo isso? Só pra vocês terem uma noção O coach Kyle tá vendendo Só os 13 módulos iniciais Por 997 dólares Lá nos Estados Unidos Praticamente 5.500 reais Sem falar que não tem os bônus Não tem a minha participação E nem acesso aos grupos exclusivos Mas é claro que a gente Não vai cobrar esse valor Eu conversei com o Kyle Pra tentar reduzir o máximo O preço desse conteúdo Aqui pro Brasil Em virtude do câmbio Da moeda ser desvalorizada Aqui e tal Mas de qualquer forma Ele queria colocar o curso aqui Pra vender por 500 dólares O que seria mais ou menos 3 mil reais E isso seria totalmente justo É a metade do que ele cobra lá E ainda mais Que aqui a gente tem Muito mais conteúdo Por causa dos bônus E dos grupos exclusivos Então depois de muita conversa Eu consegui convencer ele A gente quebrar mais uma vez O preço na metade Vender esse curso completo Tudo isso que eu falei pra vocês Por 250 dólares O que seria equivalente A 1.360 reais Só pra vocês terem uma noção Kyle cobra na hora Lá nos Estados Unidos Pra uma mentoria 200 dólares Aqui no Endgame Você vai ter acesso A mais de 20 horas De conteúdo gravado Acesso ao Kyle Através das mentorias Você vai ter acesso Aos bônus exclusivos E também aos grupos exclusivos Por 250 dólares A gente sabe que esse valor De 250 dólares É um alto investimento Mas tem uma coisa É um investimento Que você faz E ele vale pelo resto da vida Porque esse conteúdo Que a gente vai te ensinar Como a gente mostrou Ao longo dessa série De 3 vídeos Vai servir pelo resto da sua vida E uma promessa Que a gente te faz É que esse valor Vai valer cada centavo E pra te ajudar A tomar essa decisão De entrar com a gente Nesse projeto Tomei a liberdade De separar mais 4 recompensas Apenas pros 100 primeiros Que ingressarem Nesse projeto com a gente A primeira recompensa É um cupom de desconto De 30 dólares Que eu tirei Do meu próprio bolso O Kyle nem sabe disso Eu vou tirar da minha parte E vou dar pra vocês É um desconto de mais 160 reais aproximadamente Já é uma ajuda A segunda recompensa É que os 100 primeiros Vão receber de graça O meu treinamento Assunto infinito Que é um treinamento Onde eu ensino tudo Sobre conversação São 70 aulas Onde eu ensino estruturas Ferramentas Gatilhos mentais Pra você melhorar A conversação Tanto pra você conversar Com pessoas conhecidas E com mulheres Esse curso custa hoje 297 reais Se você for um dos 100 primeiros Você ganha ele de graça A terceira recompensa É uma mentoria coletiva Sobre redes sociais comigo Onde eu vou analisar A rede sociais De cada um de vocês Dando palpites E ajustando alguns erros Que eu verificarei Também compartilhando com vocês Alguns conceitos novos Que eu tô desenvolvendo Pra um curso futuro Que eu vou lançar Chamado Protocolo V Baseado em alguns cursos De text game Que eu comprei lá Dos Estados Unidos E a quarta recompensa É que você vai ter acesso Ao aplicativo Jogo do Texto Por um mês Pagando apenas um real Vou te liberar um link promocional Pra você baixar o aplicativo E criar uma conta Você pagar um real E você tem um mês inteiro Pra assistir o conteúdo Que você achar interessante lá Eu me esforcei Pra trazer o Coach Caio pro Brasil Eu me esforcei Pra legendar todo esse conteúdo Só pra vocês terem uma ideia Eu gastei mais de 6 mil reais Desde o começo do projeto Endgame Pra legendar todo esse conteúdo Eu tô me esforçando Pra liberar os meus cursos extras Como bônus pra vocês Trazendo o Caio Pra fazer mentorias Só que eu preciso Do esforço de vocês também Pra ingressar nesse projeto O único problema desse projeto É que as vagas são limitadas Se você vacilar Você vai ficar de fora Por não ser apenas Um curso online Por ter a questão da mentoria São apenas 200 vagas Não tem como a gente Colocar mais pessoas Porque senão A mentoria Ela fica muito tumultuada Todo mundo falando ao mesmo tempo E fica uma bagunça Por isso Se você tiver interesse Em participar desse projeto Fica atento Porque tiveram mais de 20 mil Pessoas cadastradas Pra assistir essa série de vídeos Então provavelmente As vagas vão acabar Logo no primeiro dia Sem dúvida Essas 200 vagas Vão ser preenchidas muito rápido Eu quero muito Que você participe mais Cara, sinceramente Não faz diferença Se você participar Ou se outro participar Essas vagas vão preencher E eu espero que seja você Fica ligado E garante sua vaga Eu e o Caio Queremos muito Ter você como aluno So guys Make sure To get this product If you haven't already done so If you're thinking about it If you're on the fence About it Get the product It's gonna change your life It's gonna open up Things that you have never seen before When you're in a conversation It's gonna give you the confidence That you need To attract the woman That you want into your life Okay And it's not just about women This is gonna ripple down Into every avenue of your life More friends Having more social confidence Having better relationships With your family Or your old friends Giving you the confidence With women To go out See the girl that you want And know every step Of what it takes To get that girl To bring that girl Into your life And have that girl In your bed It's a great feeling To see that girl Out on the street And then go through The process Of having that girl In your life Waking up Seeing that girl Next to you In the morning Okay It's a very beautiful thing Honestly So I don't want you To miss that experience Get this product While you still can While it's still here And you have this opportunity And I'll see I